A vantagem quer sentir a mão Os meus turistas onde é que eles estão Com a ligação, como sem viagem Vamos levar ao meu índio E com essas palavras chamo de baladas no ritmo Eu sinto em cada mão Campana, em cada rima A canzana, pro turismo não encarga Isto é só fina, suana E se eu for ao tema Não me parece que é problema Por isso não vou falar dessa cena Vou sentir o esquema Esta merda dá a dar o tipo é Conservação, não viro o récord Não sou indígena, pôr-me Não sou um gancho, não sei o récord Tentei os passos de toque Enquanto esta merda esboda Não sou bem, mas não recebem o seu lor A palavra não é como é que estou Não faço a poluição Sou da margem, sou do sono Se na gente me vava não Tenho um santo, não estou a ver com a missão Eu sou um gancho, não quero Dias em campeão Tenho um calma, dois dedos na mão Isto é história Não fiz nada, não fiz nada, quem dou memória Minas na realidade, visitadas e filhos Não há nada, a gente tem aquela vida explícita Eu falava não sei disso, sou um gancho de esboa Eu quero que isso, vou lá, saia e faça um gancho Pega a rua na bola Eu quero que isso, vou lá, saia e faça um gancho Eu sou um gancho, vou destruir as todas as frases Eu sou um gancho, arrumando mais tanto que isso não pode Eu sou um gancho, eu sou um gancho, eu sou um gancho, eu sou um gancho Eu sou um gancho, 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 eu sou um g